Oh yeah, games. E eu queria mostrar isso em contraste com outro exemplo. Um exemplo da linda e maravilhosa Chibis. Olha o que ela faz, ó. Ela me espera para eu poder bater nela outra vez e andar rápido. E nós dois chegamos mais rápido no combate com isso. Então, gente, sejam como a Chibis. Sejam legais, sejam lindos, maravilhosos e cheirosos. E se vocês virem um Soldier aí com um chicotinho, acompanhem ele, vão com ele. Porque vocês vão ser ajudados e vocês vão estar ajudando ele. O que é uma coisa sempre muito boa. Mas enfim, hoje eu estou trazendo um vídeo de Soldier aí com o equipamento padrão, né. Com exceção da arma melee, lógico. Mas eu estou usando o Rocket Launcher normal e Shotgun normal aí também. E o pessoal que acompanha meu canal viu que há pouco tempo eu lancei um vídeo de Liberty Launcher. Falando que a Liberty Launcher era o máximo, eu me divertia muito com ela. Isso é verdade. E é uma arma muito interessante, muito legal de se usar. Mas eu não sei, eu senti meio que falta do poder massivo da Rocket Launcher normal e decidi equipar ela de novo. Quando eu falo em poder massivo, confere isso, gente. Derrubei o Medic. Atirei ele no Soldier. Matei o Scout com um tiro. E ainda vou levar o Soldier. De boa, assim. Quase morri, mas, pô, consegui levar três pessoas. É uma coisa incrível. Aqui também, com um foguete, eu mato dois. Isso é uma coisa, assim, sensacional. E era meio disso que eu estava sentindo falta... É, ou melhor, que eu estava sentindo falta... Acho que eu ia falar faltade por causa de saudade. Enfim, eu estava sentindo falta desse poder de fogo do Soldier. O que você não tem com a Liberty Launcher, né? A Liberty Launcher é boa pelos seus próprios motivos. Porque é uma arma mais ágil. E que funciona bem com o Reserve Shooter. Mas, de fato, a Rocket Launcher normal é sempre a melhor do Soldier. E é, assim, sensacional. Mas uma coisa boa, assim, que eu aprendi indo para a Liberty Launcher um pouco. Praticando com um lança-foguetes diferente. Foi diversificar minhas estratégias. Foi dar mais Rocket Jumps. E aqui, olha que briga. Terrível contra esse Demoman. Eu acabo matando o Magic dele, mas o Demoman escapa. E a quantidade de dano que você causa com esse lança-foguetes é incrível. É inacreditável, enfim. Mas, assim, trocar de lança-foguetes por um tempo. Usar o Liberty Launcher foi bom. Porque me ensinou a dar mais acertos diretos. E me ensinou a pensar o Soldier de outra maneira. Mesmo que eu acabe voltando para a maneira tradicional de se jogar, mano. E, assim, é uma coisa que eu recomendo, viu, gente. Foi bem interessante para mim. Melhorou bastante o meu jogo. Treinar com outro lança-foguetes. Inclusive com um foguetes de outra velocidade. Foi uma experiência nova e diferente. E acredito que, ao contrário do que a maioria das pessoas fala. Tem muita gente que diz que usar a Liberty Launcher e o Direct Hit, por exemplo. Que tem foguetes que viajam mais rápido. Vai viciar você. E vai fazer com que você erre os foguetes de velocidade normal do Rocket Launcher. Pessoalmente eu não tive esse problema. E acredito, inclusive, que treinar com foguetes de outra velocidade foi interessante para mim. Me ajudou a dominar melhor o lança-foguetes normal. Afinal de contas, variar é sempre bom. E testar coisas novas e diferentes também é sempre interessante. Então fica a minha recomendação aí. Mas o lança-foguetes normal é mesmo uma dádiva dos ninjas. É uma coisa assim... Muito boa aí. E eu estou feliz de ter voltado a usá-lo. Aqui a Chib salva minha vida, linda. Mas eu estou feliz de ter voltado a usá-lo. E inclusive de ter conseguido um bot killer aí com o Killstreak. Se vocês estão prestando atenção. Que é chique. Inclusive coloquei um nome muito legal. E eu convido vocês a virem jogar comigo para descobrir qual é o nome do meu lança-foguetes. Mas enfim, esses são clipes, na verdade, que eu tirei de uma partida em Yukon. No meu servidor. E eu estava jogando com os amigos. Como vocês puderam ver, eu estava jogando com a Chibs. O Sychronize também estava aí na partida. Fazia tempo que ele não entrava no meu servidor. E eu fiquei bem feliz de ter jogado com ele. Então foi legal. Mas assim, são partidas em que eu me saí até que muito bem. Eu achei. Eu estava conseguindo acertar até uns acertos diretos. O que para mim não era muito comum antes. Enfim, foram partidas bem disputadas, bem interessantes. E eu não sei, eu gosto muito quando uma partida é disputada. A coisa mais chata que tem é quando um time só destrói o outro. Passa por cima dele. Que nem o rolo compressor. Isso é a coisa mais sem graça que tem. Tanto para quem perde, quanto para quem vence. E uma partida disputada aí. Então é o que há. Mas aqui a gente está meio que esperando o Magic juntar o Uber. E criar meio que coragem para invadir lá. A gente está segurando essa área para impedir a recaptura do outro ponto. Eu quase sou morto ali por um Pyro bem habilidoso. O Magic felizmente solta o Uber em mim. E por causa disso a gente consegue chegar lá no último ponto. E os Scouts capturam para a gente. Eu tenho que dar crédito a esse Magic aí. O cara foi sensacional. É difícil achar um Magic que joga bem assim em servidor público. Mas foi muito bom. E quando você encontra um Magic desse tipo, um Magic bom, que te acompanha, que sabe mais ou menos o que você vai fazer. E sabe ler bem os movimentos do seu time. É importante você dar crédito. É importante você defender o cara. Porque afinal de contas ele está sendo nota 10. Só por jogar de Magic ele já está sendo nota 10. Muito bom. Aqui vem um Pyro. Coitada da Chibs. Eu lanço o foguete. O Pyro replete. O foguete vai direto na Chibs. Ela explode. Tadinho. Desculpa Chibs. Se eu não tivesse atirado aquele foguete o Pyro não teria refletido se não teria morrido. Então sinto muito. Mas a gente consegue avançar e chegar nesse outro ponto. Sem muita dificuldade. O Magic solta um Uber. Eles tem um Magic agora também. O que vai dificultar as coisas. E eu meio que tento mirar primeiro no Magic. Obviamente. Mas tem um Demon Man ainda solta de olho em mim. E eu vou acabar morrendo. Essa é uma luta perdida. Tem muita gente em cima de mim. Eu estou sozinho sem suporte. E aí não tem muito o que fazer mesmo. No final das contas. Quem me matou foi o Pyro. Mas tudo bem. Ui. Aqui eu acerto um crítico na lata do Pyro. 270 de dano. Isso não é brincadeira. Enfim. E como eu falei no vídeo de Liberty Launcher. Eu me sinto muito poderoso. Quando eu jogo de Soldier. Ainda mais com o Rocket Launcher normal. É uma arma assim. Genial. E antes da minha classe mais jogada. Era Spy. Mas depois que eu comecei a pegar o jeito com Soldier. Agora é Soldier. Sem dúvida. Eu não diria que é a minha classe favorita. Porque como vocês devem saber. Eu gosto muito. Mas muito de Heavy. Mas é estranho. Porque Heavy é a minha classe favorita. Mas é uma das classes que eu menos jogo. E Soldier é a classe que eu mais jogo. Enfim. Coisas esquisitas de Team Fortress. Não sei. Por que que isso acontece. Mas de novo. A gente está aqui nesse penúltimo ponto. Capturando. Enquanto o meu time captura. Eu avanço um pouco. Para pôr pressão no time. Defensor. Impedir que eles impeçam. A captura do ponto. Impedir que eles impeçam. É interessante isso. Mas acabo morrendo por um Demon Man. Que apareceu do nada. Umas coisas esquisitas. E eu gosto bastante de Yukon. Sempre que eu jogo Yukon. Parece que as partidas. São tão dinâmicas. E a coisa sempre muda. E os dois times. Estão sempre tão empenhados. Em ganhar. Eu acho que eu nunca vi uma partida. Assim. Zoada. Em Yukon. Não que partidas zoadas. Sejam coisas ruins. Mas. Normalmente. Quando eu entro no Team Fortress. Eu entro para jogar Team Fortress. Mas não para ficar zoando. Então é muito interessante. Ver um mapa. Em que. Em que todo mundo se concentra. E procura dar o seu melhor. Para cumprir os objetivos. E aí acaba fazendo partidas mais divertidas. E Yukon é um desses mapas. Eu sinceramente adoro esse mapa. Acho que é um dos melhores mapas. De captura de pontos. O pessoal gosta bastante de Process. Mas eu pessoalmente. Não acho que seja um mapa ruim. Mas não ligo muito para Process. E sou mesmo fã de Yukon. Ali o Soldier morreu sozinho. Com dano de queda. Foi engraçado. Mas enfim. Espero que vocês tenham curtido esses clipes pessoal. E aproveitado o vídeo. Um pouco mais simples. Um pouco sem tópico né. Mas um pouco para variar também. Aqui no meu canal. Enfim. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo. E espero que vocês fiquem bem aí. Se divirtam. E aproveitem a vida. Falou galera. E até mais. E até mais! E até mais! E até mais! Obrigado.